Olha só a trilha, opa, mano, 200 likes, eu faço um vídeo aí, ó, destruindo a traseira dessa moto Mano, é, deu ruim, mas conseguimos gravar o videão, hein, rapaziada Fala, fala pro pessoal se inscrever no canal e dá o like Bolinha, fala Tá tímido, é nóis, seus loucos Mano, como vocês viram aí, mano, choveu pra caralho, mas conseguimos Conseguimos gravar o videão, o chave, pele do miojo tumultuando aí Mano, o bagulho que eu fiz na XRE, meu Deus do céu O bagulho ficou demais, mano, é, mano, demais, demais, demais mesmo E é isso, rapaziada, acompanha o videão aí E é nóis, seus loucos, deixa o like, se inscreve E outra, rapaziada, quem tá chegando agora aí, ó Um forte Léo abraço aí, ó, entendeu? Só agradece, seus loucos É, continua no videão Que bagulho vai ficar com, daquele jeito Fui Ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Batiu Pô, o bagulho fica demais assim, mano Vamo rala o estribo? Opa Não, não pode ralar muito Esse vídeo vai ficar pro próximo vídeo Mano, como você já percebeu aí, ó Câmera nova Ih, rapaziada Tá ligado, mano Só melhoria pra nós, certo? Ah, pô, o bagulho ficou muito ganhão, mano Dá uma atenção Cê é louco Olha, tá parando, mano Nem aliviei a pinça Mano, nem pá muito Nem aliviar a pinça por agora, tá ligado? Por causa que, o que? Frente e trás não tá muito bom Aí eu fico aliviar aí Vai, Deus me livre, preciso usar Mano, ainda bem que você vai gravar um vidião O bagulho vai cair uma chuva já já, hein O bagulho tá andando, hein, mano Tá, velho, Maria Daqui a pouco vamos ver quanto que ela tá batendo Na via Tá assombrosa, fio Ixi A chuva Vou voltar que eu não quero pegar essa chuva, não Nossa senhora do céu Espero que não esteja molhando a vista de vocês aí Ó, já aqui não tá mais chovendo Esse tempo é louco, mano Meu Deus, mano Como é que a pessoa faz isso, Jão? Comprou uma XR branca E capacete branco Que susto de cabrunco Agora só trilha Opa 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 Apo Meu Deus Meu Deus Opa 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 e aí e a mano vou voltar ali se eu vou me pegar como banho na chuva e já era o direto nas entregas vamos fazer chover bem moda que eu vou olhar agora para gravar um vídeo para vocês né não fala o 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 Opa, não pode quebrar. Só uma raladinha. Rapaziada, sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Oi, eu. Sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Queria tirar uma meta de like aí, mano. Rapaziada, 200 likes, que nem da outra vez. Não, 210. Vai, pra bater a meta lá, meus amigos, 200. Mano, 200 likes, eu faço um vídeo aí, ó. Destruindo a traseira dessa moto. Entendeu? Destruindo como? Naquele jeitão. Daquele jeitão que vocês gostam, filho. Só loucura. Tiração de lombada agora? Tiração de lombada agora? Meu Deus do céu! Imaginou um vídeo destruindo tudo? Nossa senhora! Começando a chuva. Começando a chuva, hein? Nossa! A visão aí de vocês deve ter ficado como. Péssima, né? Deixa eu dar uma limpada aí. Nossa, tem logo um pingão, né? Susto da porra. Tem logo um pingão aí, né? Na câmera, né, mano? Espera aí. Deu limpadinha, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, ó. Tá logo chovendo. Então é isso, minha família. Fica com Deus. Só salvinho, é nóis. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.